E olha, a partir dessa semana nós vamos exibir aqui no Cique News, matérias especiais em homenagem à mulher. O dia é amanhã, mas desde hoje a gente já começa a exaltar aí esse sexo frágil, né? Como assim? Ali eu tô vendo, dizem que a mulher é o sexo frágil? Como assim dizem? E não é? Não, olha só essa história em Ariquemes. Me conta. O trabalho pesado em uma fábrica de portas fica por conta delas, é? E aí você vai conhecer agora a história de 15 mulheres que pegam pesado no batente. É só olhar atenciosamente que percebemos algo diferente nestas imagens. Uma mistura de delicadeza e firmeza em cada detalhe. Mãos pequenas, bem femininas e marcadas por sinais de uma rotina nada simples. Nesta fábrica de portas em Ariquemes, a produção não para. O interessante é que por aqui, dos 28 funcionários, 15 são mulheres, incluindo as responsáveis por toda essa equipe, que dizem que o motivo de uma turma assim é fácil de entender. As mulheres, elas são muito mais cuidadosas, né? Os detalhes, elas são bem detalhistas. Os homens ficam a parte mais pesada, carregar, trazer portas de um lado para o outro, apesar de que elas também fazem isso. Pelas portas são compensadas, elas são leves, né? Mas o detalhe é esse, é que elas são bem cuidadosas, são detalhistas. É... Não tem reclamação. Não tem reclamação. É, mas mesmo aqui nesta fábrica de portas, onde elas pegam pesado no batente, essas mulheres não abrem mão de cuidar da vaidade. Ah, se eu vim para cá, dá um banho, faz maquiagem, os olhos, passa creme no rosto, né? Não pode, mais anel, o brinco. Então dá para abrir mão da vaidade? Não, dá não. E mesmo com a beleza delas em destaque, os cavaleiros sabem bem como lidar com as colegas. Com toda razão, Rogério, esse jovem de 20 anos, muito maduro e consciente, diz que não há motivos para tratá-las com diferença. É normal, como trabalhar é um parceiro de serviço. Eu acho normal. Como você trabalhar é como qualquer pessoa, dependendo do seu sexo. A receita para manter o equilíbrio desta equipe mista é da coordenadora geral, que há 10 anos comanda a produção por aqui. Não, sempre o respeito é acima de tudo. Respeito, atenção e competência. E parece que dá mesmo certo. Estas mulheres, mães, filhas, donas de casa, enfermeiras particulares, professoras, conselheiras, aliás, são tantos adjetivos informais em um só ser, e mesmo assim, elas não perdem a força e a determinação para exercer mais uma delas, a de provedoras do lar. E negar, a mulher cada vez e cada dia participa mais da vida da nação. O exemplo talvez não seja o melhor agora, mas enfim, a presidente é mulher. Só o fato de ter chegado lá, depois de talambança, mas enfim, o fato de ter chegado lá, demonstra que as mulheres estão ocupando um espaço cada vez maior na nossa sociedade. E aqui no SIC News, por exemplo, o que seria desse programa sem as nossas mulheres, né? Toda a redação em peso. É verdade, é verdade. Mas é com essa matéria especial que a gente encerra. Vamos encerrando.